Ô Aninha, você sabe que as coisas no Corinthians não vão lá muito bem, distante disso, né? Nem um pouco, nem um pouco. Basta ver o que rolou nesse final de semana. Corinthians perder em casa para o Novo Horizontino, meu. Impressionante. O único gol do Corinthians foi feito por um cara que tá aí, ó, na pressão total, que é o Yuri Alberto. E quem está conosco aqui é quem entende tudo de Corinthians, quem acompanha os bastidores do Timão. Nosso excelente Pedro Ramiro, com uma notícia... Uma bomba, né? Uma bomba, uma notícia importantíssima para o Timão. Importantíssima para o futuro do Corinthians. O futuro do Corinthians que não pode, nem de longe, ser parecido com o presente. Pedro Ramiro, muito boa tarde a você. Bem-vindo aqui ao Bora Brasil, meu amigo. Tudo bem, gente? Um abraço pra vocês, um abraço pra quem nos acompanha. Pois é, o Corinthians que decidiu demitir o técnico Mano Menezes, tá? Foram três derrotas, aliás, quatro derrotas consecutivas no Campeonato Paulista. A última no domingo, às 11 horas da manhã. Então, até é importante, óbvio, trazer os dois lados. O staff do treinador ainda não dá a confirmação, mas o Corinthians internamente já decidiu demitir o treinador. Agora, fica a dúvida com relação ao futuro, né? Porque há um nome muito bem cogitado no Corinthians, que é o do Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo. O detalhe é, segundo o regulamento do Campeonato Paulista, da própria Federação Paulista de Futebol, e eu vou ler esse regulamento pra quem nos acompanha, o Márcio Zanardi não poderia treinar o Corinthians no Campeonato Paulista. Porque o regulamento diz o seguinte, ó, é vedada ao clube a contratação de treinadores que já tenham atuado por outro clube no Campeonato Paulista, na temporada de 2024. Então, é claro que isso fica uma incógnita com relação ao futuro do clube, mas o Mano Menezes, até ontem, segundo o próprio Augusto Melo, era o treinador. A multa dele é de cerca de 9 milhões de reais. O Corinthians teria que arcar com 9 milhões de reais, seria o pagamento de todos os salários do Mano Menezes até o fim do ano. Se ele fosse demitido ainda no início do ano, do ano que vem, aliás, o Corinthians teria que pagar apenas 3 salários, que são aí cerca de 3 milhões de reais. Então, o clube vive nessa situação bastante delicada, mas a decisão, pelo menos dentro da nova diretoria, já foi tomada. A gente não quer continuar com o Mano Menezes ao longo da temporada. Agora, uma coisa que eu não entendi, eles não podem contratar nenhum técnico que já tenha atuado no ano passado em alguma equipe de São Paulo? Isso. Aliás, só... Essa temporada, né? Só confirmando, o Mano Menezes acaba de me responder a verdade, a informação que ele foi comunicado já. Ele foi comunicado, não foi ele que pediu para sair? Isso, isso. O Mano Menezes acaba de ser comunicado, mandei uma mensagem agora para o treinador do Corinthians, ele acaba de me responder que, de fato, não segue no clube. Então, assim, segundo o regulamento, a gente, pelo menos o que até conversando com algumas pessoas, essas pessoas passaram, ó, se o Corinthians for atrás do Márcio Zanardi, ele não poderia assumir agora. Entendi. Só depois que acabar o Paulista. É, então é uma situação muito delicada, o Corinthians está atrás de um treinador, a gente, óbvio, fica na expectativa com que a nova diretoria já ache um novo nome. O Mano Menezes, no ano passado, enfrentou uma dificuldade enorme. O Corinthians, nos últimos quatro jogos, aliás, tinha, por exemplo, contra algumas equipes, a invencibilidade nunca tinha perdido para equipes aqui, como, por exemplo, o São Paulo, na Neoquímica Arena, o Internacional, na Neoquímica Arena, o Bahia, na Neoquímica Arena, o Novo Horizontino, na Neoquímica Arena. Nos últimos jogos com essas equipes, o Corinthians perdeu todas as invencibilidades possíveis. Pedrão, mas o Corinthians precisa de jogador, né, cara? É. Você põe o Wanderlei do Xemburgo, depois na sequência vem com o Mano, que são grandes treinadores e não conseguem ajustar, é porque os caras não são milagreiros também. É para dar uma resposta rápida para a torcida, né? De que alguma coisa está sendo feita. Quem contratou ele foi o presidente passado, né? Sim, foi o Duílio Montero Alves. Nove paus, cara. Essas coisas também são complexas, né? O cara faz um compromisso que não compete a ele. Concorda ou não? Sim, e é um detalhe, né? Foi assim um contrato fechado com a própria diretoria, da antiga diretoria, assim, contrato que é muito contestado pela atual. Foi um contrato de cerca de dois anos e meio, com uma multa milionária. Algo assim, ele nunca foi o favorito do Augusto Mello, presidente do Corinthians. Hoje ele deu entrevista para a Rádio Bandeirantes e falou, ó, o Mano não é o meu favorito. O Augusto Mello disse isso. Então, assim, é uma situação muito delicada em que o Corinthians precisa de resultados. A infraestrutura, a estrutura do elenco, os jogadores que têm os reforços não são bons ainda, mas o resultado não vem. E no Corinthians, quando o resultado não vem, quando perde por 3x1 para o Novo Horizontino, aí esquece, não tem treinador que segure. O cara vai sair com nove paus no bolso e o Corinthians vai seguir, infelizmente, nessa bacia das águas, das almas, aí não tem jeito. É, se não reestruturar o time, não tem o que fazer. Não tem jeito, cara. Não tem, não tem como você pensar de uma forma diferente, trazer um treinador aí que eu nunca ouvi falar, deve ser bom, senão não iria para o Corinthians, mas é um cara que não chega com aquela condição de salvar o time. Não é Midas, né? É, meu, claro. É isso. Não tem salvador da pátria, né? Não, não tem. Exatamente. Uma pena, uma pena. O salvador seria o Tite, né? Mas o Tite já tem dono, né? Mas faria a mesma coisa. Aninha. Chegar ali com os mesmos jogadores, vai dar a mesma. É. Valeu, Pedrão. Valeu, gente. Obrigado, meu irmãozinho. Estamos juntos. Quando isso que volta a campo, quarta-feira contra o Santos Clássico, Vila Belmiro, o jogo vai ser tenso. Vai. Com certeza. Um abraço para você. Com Deus. Um abraço. Logo no começo de ano, já está na zona de rebaixamento do campeonato estadual. É inimaginável, né, para o Corinthians. É isso.